Good afternoon, class! Oi, meus aluninhos do primeiro ano! Saudade de vocês, muitas saudades! Além de ficamos aí uma semana paradinha, tem um tempinho já, né, que nós estamos aí em quarentena, né, fazendo nossos vídeos, eu amo todos vocês, morrendo de saudade, esperando que isso tudo passe, né, vamos ver aí como vai ficar o mês de setembro, agosto estaremos juntos ainda, nesse meio ainda de videoaula, vamos ver como vai ficar em setembro, né, vamos ter esperança pra gente voltar pra sala de aula, né? E com segurança, com certeza e sempre. Vamos lá! É, o primeiro ano nós teremos aí, né, continuando sempre, né, que nós temos aulas, tanto usando o livro, né, o book, como aquelas nossas activities, né, nossas atividades impressas, como a gente sempre faz lá na sala de aulas, no boquinha, né, a gente não deixou de fazer isso. Vamos lá! No book, né, nosso livro, nós temos ainda no módulo 4, né, módulo 4, as classes 7 e 8, né, as aulas 7 e 8, e as activities, né, que é os trabalhos impressos, da data do dia 27 e do 7, né, de 2020, e são as páginas 6 e 7. Gente, é por que você nunca coloca a página, né, tem algumas perguntas que alguns pais, eu sei que tem, do número da página do livro, porque eu não tenho livro, meu livro é virtual do professor. Eu tenho as páginas do livro, as fotos, explicando como é que eu tenho que dar aula, mas eu não tenho o número da página. Então, tanto a atividade que a gente está fazendo, como também hoje tem, né, aquelas atividades do lado, que a gente tem que pegar lá no final do livro, eu não tenho a página, porque eu não tenho livro, tá, eu não tenho livro físico, e o meu livro virtual, ele não tem o número da página. Então, sempre quando eu postar aqui o vídeo, eu vou colocar, né, a foto da página do livro que eu quero, só que lá no, as fotos, no caso, foto, adesivo, as coisas que tem que tirar lá no final do livro, eu não tenho, o meu livro virtual não tem essa página, porque é livro do professor, só o livro do aluno que tem os destacáveis, tá? Mas, a gente já encontrou, né, porque, por exemplo, quando eu for pedir uma, é uma atividade da aula 7, ele vai estar escrito lá no alto da página 4, que é o módulo, e mais a classe 7. E, no caso da semana, teremos no classe 8, então vai estar escrito no alto da página 4, classe 8. Deve estar lá para a partir da página 140, 130, 140, eu não sei exatamente, tá bom? Vamos começar. Vamos lá, Licensing. Licensing é aquela musiquinha das profissões, tá? Semana passada, alguns alunos que mandaram o vídeo, mandaram o vídeo dos alunos cantando, fazendo a coreografia, esperando os alunos fazerem de novo. Então, a gente está na classe 7, né, já estamos acabando as profissões, e aguardo todos os alunos falando, fazendo o vídeo, tanto os nomes dessas profissões estão aqui, como o Profissions Time, hein, gente? Vamos lá. É, agora, o machine say, né, vamos primeiro dizer, eu vou falar aqui, e vou pedir para vocês repetirem, e depois eu quero o vídeo de vocês falando, também repetindo junto com o Tite, o nome dessas profissões estão aqui, né? Lembre-se, que aqui tem um menino, né, menina, né, e a gente tem que falar he is para menino, x para menina, tá bom? Então, a primeira parte é essa, vamos lá. He is a police officer. Repitam. He is a police officer. Aqui, vamos lá, eu vou ler e vocês repetem. She is a dentista. She is a dentist. She is a vet. He is a doctor. She is a teacher. He is a firefighter. He is a detective. She is a musician. Ok? Podem repetir aí, tá? Eu vou ficar esperando o vídeo, tá bom? E aqui embaixo nós temos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Eu falei os números em inglês, tá bom, papai? Aqui embaixo nós temos uns espaços, então vocês vão pegar os números que estão aqui em cima, tá? Estão vendo a sombra? Vocês vão colocar o número correspondente à sombra de cima aqui embaixo, ok? Bem fácil, por exemplo, isso aqui é qual? Hein? Aqui, ó. She is a teacher. Então, o número 5 que vocês vão botar aqui dentro. Vão fazer um por um deles, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Bem fácil, game time. Temos aqui as nossas profissionais. Student, musician, astronaut, firefighter, dentist, athlete, scientist, musician e doctor. Vocês vão encontrar essas palavras aqui nesse... Essa caça-palavras, ok? Por exemplo, aqui, ó. Doctor. Aqui embaixo vocês vão circular ele, ok? Vocês vão achar um por um e circular, ok? Go ahead. E o próximo, que é class 8, é uma atividade que eu vou pedir muito. Sempre eu peço ajuda dos papais, né? Da family. Family, que não é só papai e mamãe, amigo, amiga. Que ajuda aí com nossos students, né? Nossos kids. Peço ajuda de vocês irem lá no finalzinho do livro. Como eu falei, né? Vai estar aqui o número 4, desse lado. Desse lado aqui vai estar o escrito 1,4, no alto da página. E class 8, do outro lado. Que estão as profissões, que é um jogo da memória, se eu não me engano. Tá bom? Vocês vão lá e filma pra mim os alunos brincando, tá? E toda vez que ele virar, ele vai falar o nome da profissão que tá aparecendo, tá? Go ahead. E filma pra mim, mostrando até o finalzinho do jogo. Aí eu peço pro papai, a family, né? Qualquer um que tá na family, que tá ajudando o aluno, mostrar aí. Filmar brincando e ele brincar também. Ok? Go ahead. E as nossas atividades impressas são essas, né? Que é a da profissão, dia 27 do 7. E pros nossos aluninhos de sexta-feira, ou dos alunos de segunda, vai ser as atividades dia 27 do 7. E os de sexta, vai estar, se eu não me engano, dia 31. Ok? Vamos lá. Primeiro exercício. Ah, teacher. Ah, eu peço desculpa porque eu ainda tô usando aqui letras de forma, né? Não de caligrafia. Mas futuramente, nas próximas atividades, eu não vou mostrar mais letra de caligrafia. Pros alunos dos nomes, do... Ligar os pontos, né? Informar o nome das profissões, tá? Tem o police officer aqui ainda. E o último é... Circle the profission you wish when you will grow up. Quer dizer o quê? Circula a profissão que você deseja ser quando você crescer. Ok? Tem astronaut, teacher, athlete, dentist, firefighter, scientist, doctor e police officer. Eu botei algumas só. Teacher, não tem a minha aqui. Então, você pode escrever a que você quer ou se você não sabe, ok? Você não bota nenhuma. Teacher, eu tenho duas ou três aqui que eu quero ser. Pode circular quanto você quiser. Tá bom? Terminamos por hoje. Deixa o teacher aparecer pra frente. Hello, class. Tudo bem? É o teacher aqui. Tô ligando... Eu tô ouvindo só pra dar um tchauzinho pra vocês. Finalizando nossa aula de hoje, ok? Teacher, amo a todos vocês. Espero logo a gente voltar, tá? Tô morrendo de saudade. Ó, e no final... Sexta-feira que vem, né? Hoje é dia 31 que eu tô gravando esse vídeo. Na outra sexta, teremos entrega de material lá na escola, se eu não me engano, tá? Aguardo os papais lá pra gente entregar o material, ok? See you next class. Bye, bye. Bye.